Aê, Santidade! A paz de Cristo no seu coração! Estamos começando mais um vlog. O vlog desse mês vai mostrar o acampamento Cenáculo. Está começando hoje aqui na Canção Nova, é sexta-feira de acampamento. E já está vendo ali atrás o pessoal montando as luzes, vai ter show Levanta-se Deus, vai ter show Adoração em Vida, e você vai acompanhar isso tudo comigo. Já acompanha um pouquinho aí da montagem do pessoal. Estou indo para o ensaio, porque a gente ensaia bastante aqui na Canção Nova. Já estou chegando aqui no lugar do ensaio, a galera já está por lá. Olha ali a Milena trabalhando para ali. Que legal aqui, a aventura do Santíssimo Sacramento. E a bagunça desses meninos? Ah, pronto, está arrumado aqui dentro. A bagunça. O hotelzinho, o carioca. É nóis. Ela é tudo dois cinco, só que a melodia aqui, a melodia aqui, ela me permite fazer isso aqui. Eu faço normal. Julio entortando tudo, e tem isso que o Julio gosta de ser. E repita. O meu próximo rock que eu estou compondo, vai ter essa linha de melódica aí, quer ver? Olha, faz normal primeiro, isso vai virar um rock. E vou com muita alegria participar do show da Ana, gente. O outro vai participar do show, gente. Vou revelar só até para mim, que é o Matheusinho. Eu não sabia que o Matheus cantava, pois o Matheus vai cantar. Sexta-feira à noite, já dei aqui um jeito no cabelinho, que dá um trabalho esse cabelinho. Estou aqui acompanhando a missa de abertura com o Padre Alberto Gambarini, rezando já junto. E todo acampamento, gente, desse, a gente se prepara em oração. Ontem mesmo eu passei a tarde em oração, ouvindo a Deus, porque não é a nossa boca, a nossa inteligência que deve falar quando a gente está à frente de um microfone, num acampamento como esse. Tem que ser o Espírito Santo, né? Então a gente tem que pedir. A gente é o primeiro a pedir e a necessitar. Já deixei as coisas mais ou menos organizadas por aqui, ó. Já estou ali com a roupa, que eu vou animar amanhã durante o dia. Amanhã vai ser um dia bem puxado. É a camisa do time campeão, ó. Camiseta da Canção Nova. A roupa do show também, já deixei tudo organizado por aqui. E às vezes as pessoas perguntam, você tem parceria? Como é que você compra essas roupas? Se você é missionária, se você vive da providência, é pura providência, viu, gente? Não temos parceria de roupa. E se existe alguém com interesse de fazer esse tipo de parceria, nós estamos abertos, viu? É só procurar a gente. Mas hoje é dia de ficar mais relax, descansar, porque amanhã a exigência com essa voz vai ser total. E aí Amém. Mãe de Deus, a nossa Mãe, essa Mãe que eu amo, irmãos e irmãs, de todo o meu coração. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, aleluia! E começaram a falar em novas línguas. Amém? Chegou a hora de me arrumar, estou aqui já com as coisas preparadas, começar a maquiagem, fazer pouca maquiagem, porque eu sinto que nessa noite eu vou me emocionar nesse show. Eu sinto que Deus vai mexer com o meu coração. Aliás, eu já estou indo com o coração processado, estou meio rouca, e foi uma semana bem difícil, bem assim, de escolha da vocação e da musicalidade Canção Nova. Então eu estou indo com o coração carregado de bênçãos. Foi muito sofrido, foi difícil essa semana, a preparação desse show foi suada, foi por conta de muita lágrima, mas quando é assim é porque a gente sabe que a graça vai transbordar. Vamos maquiar aqui rapidinho, o que eu puder ir mostrando para vocês eu vou mostrando, até daqui a pouquinho no show. Já estou aqui quase pronta, ó, cabelo, maquiagem, nem maquiei muito aqui embaixo não, porque acho que hoje vai ser emocionante esse show para mim. Eu vou me emocionar nesse show, tenho certeza que Deus vai se manifestar nesse show, como já vem fazendo durante essa semana. Então já deixei preparada aqui para não borrar muito, né? Mas eu já estou quase pronta, ó, com uma cruzinha aqui bonitinha, um tercinho para Nossa Senhora aí com a gente, simbora exaltar o nome de Jesus. Chegando já aqui pelo palco, está tudo escuro ainda, ó, os meninos estão trabalhando já há um tempinho aqui, viu? Dá trabalho, gente, montar um show como esse. Daqui a pouquinho é passagem de som, você vai conferir um pouquinho. Música Vocês sempre perguntam dicas para quem canta, né? Antes do show, antes de cantar, sempre é bom uma maçã. Refrigerante, coisas gordurosas, leite, muito bom. Eu tenho alergia mesmo a leite, se eu tomar leite já era. Se eu comer chocolate agora, não entanto nada. Então uma maçã é sempre uma boa pedida. Maçã é a destringente e limpa a voz, deixa prontinha para cantar. Música 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 Música